Não seja medíocre e pense diferente, mas esse vídeo é apenas para loucos, para peixes fora d'água, ou melhor, os desordeiros. Você reconhece esse áudio? Te parece familiar? Você já deve ter visto esse vídeo viral na internet. Mas o que você não sabe é que essa foi a melhor campanha que a Apple já poderia ter feito. E um dos pontos mais fascinantes da campanha é aquele que começa e termina com o grande Albert Einstein. O vídeo original é ainda em preto e branco, e isso é um dos motivos para você estudar e analisar o marketing além do digital. Afinal, é daí que surgem as grandes explosões do mercado. Com essa campanha, a marca se consolidou com uma empresa que não vende computadores e sequer celulares. Mas sim, pertencimento para os loucos o suficiente mudar, seja através da ciência ou de criar o próprio negócio. Como o próprio fundador da Apple, o disruptor da tecnologia, Steve Jobs. Afinal, porque são os loucos que acham que podem mudar o mundo, que de fato fazem. Ou seja, cada milímetro dessa campanha foi pensado. E por isso que de tempos em tempos ela viraliza novamente. Até porque boas produções de conteúdo com o método IAP sempre darão certo. Principalmente as atemporais. Quer aprender? Então já comenta método IAP que eu vou te enviar uma DM. Na mí E aí E aí E aí Obrigado.